Então, o Sinhancorpb.com, a cidade do Sinhancor, hoje, a primeira encontro com o Gervas Maia, da cidade do Estado do Álvaro, que veio para a festa de Santo Antônio, nesse ano de 2013, também a convite do Dr. Paulo Barbosa, a melhor liderança do PMDB, também o senhor envolvente que é o presidente do PMDB aqui da região local, da cidade do Sinhancor, do Gervas Maia. Como você tem que desenvolver os projetos de estruturação, de ampliação, propostas dentro do governo ao longo desse tempo? Na verdade, nós temos faltado o nosso mandato, fala da nossa atuação lá na Assembleia, de forma bastante diversificada. Nós temos várias linhas de atuação. Uma delas, que eu considero de muita importância, é a de confecção e a elaboração de projetos de lei. E alguns deles têm, inclusive, recebido reconhecimento de setores da imprensa, da própria imprensa nacional. E, evidentemente, a cada conversão de projetos de lei em lei, nós ficamos muito felizes. Porque, a partir do momento que um projeto de nossa autoria faz com que se estabeleça melhoria na qualidade de vida da população paraibana, isso nos deixa realmente muito felizes. Deixa eu te dizer, recentemente nós aprovamos, no projeto de lei lá na Assembleia, que ele põe fim à poluição sonora dos transportes coletivos da Paraíba, sejam os transportes municipais ou os transportes intermunicipais. Esse nosso projeto de lei, ele repercutiu no país. Inclusive, o Bom Dia Brasil, logo no início da sua programação, falou sobre esse projeto de lei aprovado lá na Assembleia. Depois, emissores de rádio no estado de São Paulo, como, por exemplo, o Rádio Estadão, e eu fui entrevistado ao vivo e eles me perguntaram se eu achava que o estado de São Paulo deveria aprovar uma lei idêntica a essa. É qualidade de vida nos transportes, é tranquilidade para as pessoas da melhor idade, para a mulher, a mãe, que está com o seu filhinho de colo, que não quer aquela barulheira, aquela poluição sonora no interior dos transportes, você sabe que se paga caro nos transportes. Então, o que é que se quer? No mínimo, tranquilidade, respeito. E esse projeto de lei, eu fiquei muito feliz porque já é lei e repercutiu de forma muito positiva. Nós temos outros também, alguns que estão em tramitação, outros que já estão em pleno vigor, como, por exemplo, um que foi aprovado no ano passado, que desobriga o estudante a comprar a carteira de estudante. Primeiro, anualmente, as carteiras atrasavam, todo mundo sabe disso. De forma injustificada, na verdade, você paga caro com uma carteira de estudante e no ano seguinte você fica com a carteira vencida no bolso, esperando que aquela carteira que você já comprou chegue na sua casa ou chegue na sua escola. Perdendo com isso, enquanto a sua carteira está vencida, de gozar do benefício que lhe pertence, afinal de contas é estudante. Então, nós elaboramos esse projeto de lei, teve uma aceitação também muito grande. Algumas empresas, elas têm relutado em cumprir a lei, nós estamos provocando as autoridades constituídas, há exemplos dos órgãos de defesa do consumidor, há exemplos do Ministério Público, quando falam dos órgãos de defesa do consumidor, falam dos PROCONS. E é uma lei que tem um alcance extraordinário. Você veja, basta o aluno ir na secretaria da escola, na secretaria da escola ele vai pedir uma declaração de matrícula e aquela declaração de matrícula tem o mesmo valor, ela tem o mesmo alcance da carteira de estudante, com uma diferença muito grande, é um documento gratuito. Então, aqueles estudantes, quando nós lançamos esse projeto de lei, eu busquei uma informação, é uma informação muito importante. No ano anterior, ou seja, em 2011, 300 mil alunos apenas da rede pública estadual deixaram de comprar a carteira de estudante. Aí você pergunta, mas por quê? Muitos sem condições de comprar a carteira, boa parte não compra a carteira porque usa a carteira esporadicamente, porque moram numa cidade que não tem cinema, que não tem teatro, que não tem transporte coletivo, aí diz, puxa vida, vou pagar caro para usar a carteira talvez uma ou duas vezes no ano, quando vou aos centros, aos médios e grandes centros, como por exemplo, Patos, Souza, Campina Grande. Então, o estudante deixava de causar do benefício quando saía da sua cidade e ia nesses grandes centros. Então, essa lei, ela tem sofrido algumas manobras, algumas teimosias de algumas empresas. Mas na semana passada eu fiquei muito feliz porque, mais uma vez, e isso seria novidade, a carteira de estudante esse ano atrasou novamente. Lá em João Pessoa, o órgão que vende a passagem de ônibus é a ETCJP. E os estudantes com a carteira de estudante vencida no bolso correram para a ETC para carregar. Lá é um cartãozinho que você carrega. Aí, quando chegaram lá, o pessoal disse não, a carteira é vencida, nós não vamos vender. Você não vai carregar o seu cartão. Sua carteira do estudante está vencida. O estudante sacou a declaração de matrícula, disse não, eu tenho direito, é uma lei. E a coisa foi se avaluando, os estudantes foram chegando e o tumulto foi se formando. Terminou que o doutor Mário Torinho, que é o responsável pela ETCJP, permitiu que a lei seja cumprida. Aconteceu isso. Então, você veja, por mais que alguns tentem manobrar no sentido de prejudicar os estudantes, de repente vem a lei e se torna um pouco mais forte, como aconteceu na semana passada. E temos outros projetos de lei que estão tramitando, um que é bastante interessante também, que diz respeito à escolha da melhor data de pagamento das suas contas das concessionárias. De energia, de gás canalizado, de telefone, telefone de fico, telefone de celular, enfim. É aquele mesmo modelo do cartão de crédito. Você escolhe a data que quer pagar de acordo com as suas conveniências, de acordo com o dia que você recebe o seu salário. Então, tramita também na Assembleia esse projeto de lei. É um absurdo que você não saiba o dia que vai pagar a conta da Energiza, porque a Energiza escolhe todo mês uma data diferente para você pagar a sua conta. Aí temos outros também que envolvem assuntos interessantes, que muitos consumidores sofrem no dia a dia, como, por exemplo, a questão dos carros financiados. Você vai comprar um carro ou uma moto financiada. Quando chega lá na loja, na concessionária, muito bem recebido, lhe oferece um cafezinho. Ah, financiar rapidamente, você assina o contrato. Na verdade, é a maior facilidade do mundo. Bom, quando você paga a última... Se você atrasar uma parcela, no dia seguinte eles estão te telefonando. Estão mandando correspondência. E se brincar, mais de uma semana já estão logo negativando o seu nome. Não é assim? Verdade. Mas quando você paga a última parcela, o que eles fazem? Silenciam. E aí começa uma verdadeira batalha junto ao Tetran para dar baixa no veículo, na alienação, baixa no gravame, de um veículo que você pagou, que é seu. Então nós apresentamos esse projeto de lei e esse projeto de lei ele prevê o seguinte. Terminou de pagar a última parcela, o banco se obriga em 72 horas a comunicar ao Tetran a baixa no gravame, a baixa na alienação. Então depois de 72 horas você vai lá no Tetran, já estará no sistema a informação de que o seu patrimônio, o seu bem está livre para negociação. Às vezes o carro já está um pouco velho, você quer vender e fica naquela luta interminável, ligando para aqueles 0800, 0300, 0400, é uma chateação do mundo. Não é verdade? Então é um projeto de lei realmente que eu tenho certeza que vai sofrer, vai receber a aprovação de todos. Apresentamos também outros, são muitos, eu não vou falar muito porque senão vai consumir nossa entrevista toda. Mas tem um que é bastante interessante, é uma alteração. Nós aumentamos um artigo naquela lei que eu falei aqui agora há pouco, da declaração de matrícula para o estudante. É a Lei 9669, barra 2012. Estamos acrescentando um artigo, incluindo os professores. Ou seja, se essa lei for aprovada, os professores da rede pública e da rede privada do Estado da Paraíba terão também o acesso à lei de entrada, terão desconto quando forem comprar a sua passagem de ônibus, quando forem se divertir, por exemplo, ir a um cinema, um teatro, enfim. Você dar atenção a um segmento que muitas vezes é esquecido, não é verdade? Mas são os professores os responsáveis em preparar o futuro do nosso povo, o futuro da nossa nação, o futuro dos paraibanos. São os professores que preparam os futuros médicos, os futuros engenheiros, quem sabe até os futuros políticos. Enfim, então, temos aí uma gama de matérias, algumas já aprovadas, outras em tramitação, dentro daquela vertente bem diversificada que eu te falei. Na condição de deputado, membro do QNDB e integrante de uma oposição que, ao longo de uma série de anos, vem trilhando com coerência uma linha, uma ideologia política, eu te digo que faço esse trabalho e sou muito realizado por isso, lá no plenário da Assembleia. As matérias que chegam, nós avaliamos, nós estudamos, quando são matérias originárias do poder executivo, muitas vezes emendamos, apresentamos emendas, eu podia falar da emenda da paridade, agora na LDO, foi uma emenda de autoria minha, uma emenda da radio-sivir como instrumento. A autoria, a confecção da emenda foi a própria corporação da Polícia Militar. E aí você pergunta, Javás, e aí, o que é que diz essa emenda? Essa emenda, ela estabelece a paridade entre os militares ativos e inativos. Nós sabemos que o militar, ele vai para a reforma muito cedo. Faz parte das regras estabelecidas pela nossa Constituição. O que é que acontece? Na Paraíba hoje, se o militar sair da ativa, se ele passar para a inatividade, ele tem um prejuízo em torno de 40% do seu contra-cheque. Quando não, vem a óbito por um embate com bandidos, quando não, ele vai para a reforma porque se acidentou, você sabe que é uma profissão de altíssimo risco. E aí, o governador andou dizendo que as nossas emendas são constitucionais porque elas elevam as despesas com o Estado. Com relação à nossa emenda, não existe um centavo a mais de elevação. Muito pelo contrário, houve uma diminuição. O que é que a corporação fez? Exatamente para evitar esse tipo de argumentação por parte do Executivo, que nós já imaginávamos que o governador iria vetar. Inclusive, ele já vetou a matéria e volta o veto para a Assembleia. É assim que funciona. Houve um manejo na planilha de gastos com a folha de pessoal da corporação. A própria corporação elaborou esse manejo de inativos e ativos, ativos e inativos, repito, de modo que não houve aumento na despesa. E é inacreditável, mesmo assim, o governador vetou. Quer dizer, esticando a corda com um segmento importante, não vai aumentar um centavo na folha, repito, mas tensionando com um segmento importante. Você veja que hoje, João Pessoa, a capital, ela atingiu o patamar da décima cidade mais violenta do mundo. Há seis anos atrás, ou sete anos atrás, quando o Cássio era governador, e nós fazíamos oposição a ele naquela época, por muitas vezes fiz pronunciamento na Assembleia falando sobre a lamentável situação de investimentos da Paraíba na Segurança Pública. E eu apresentei muitas planilhas dos investimentos que eram feitos, mostrando que a Paraíba, dos três estados, dos quatro estados, falo Paraíba, Rio Grande, Norte, Ceará e Pernambuco, em todos os anos, a Paraíba como lanterninha, falam nos valores de investimentos. E eu dizia, se a Paraíba continuar sem investir em segurança pública, os criminosos vão migrar para cá, porque vai se transformar no paraíso deles. E hoje a realidade está aí. A criminalidade cresceu, os números estão aí, a criminalidade cresceu, eu repito, e é preciso que se faça alguma coisa, só com conversa fiada não se resolve. Então, é isso. Um assunto puxou, eu terminei entrando em outros temas, mas fique à vontade. Sabemos que a educação é um passo importante para uma sociedade transformadora. E também a saúde é um fator interessante, porque sem saúde e educação, uma sociedade...